Quero convidar a igreja para que abramos as escrituras no livro de Isaías, Isaías capítulo 9, por favor, Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, 9, 1 a 7, nós estamos aqui no período do advento, todas as nossas canções, a nossa igreja de maneira singela está lembrando esse tempo com nossa decoração, embora tenhamos primado por isso, pela singeleza natural da igreja, sem pompas, mas lembrando a beleza desse momento. Esse é um tempo de muitas reflexões, irmãos, e esse é um texto que nos leva a uma reflexão muito importante, quem é esse rei? Quais as qualificações desse rei que nós chamamos de rei Jesus? O que essas qualificações, o que é, qual a importância dessas qualificações para a vida de um cristão nos dias de hoje? Então eu vou ler um texto que é do profeta Isaías, vou explicar o texto e então vou procurar aplicar a nossa vida. Claro, conversando com as crianças antes e depois com os adultos. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então quero pedir às crianças que farão a ilustração, que sempre acompanham as nossas exposições, fazendo uma ilustração numa folha de papel, desenhem a cruz, que é sempre importante, eu gostaria muito que esse conceito imagético ficasse sempre no coração das nossas crianças, a cruz vazia, a cruz vazia e em cima da cruz uma coroa, uma coroa de rei, uma linda coroa para um rei, um rei maravilhoso, conforme o texto diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim como o mundo não compreende a mensagem da cruz, a mensagem da cruz sempre foi um mistério, para muita gente, para gerações e gerações, só foi, esse mistério só foi desvendado, você só sabe acerca da cruz que ela está vazia, porque o Espírito Santo já lhe convenceu, o Espírito Santo lhe disse, sim, existiu uma cruz, um homem morreu nesta cruz, lugar de humilhação, muito grande, e este homem, o Espírito Santo já lhe convenceu, era o Filho de Deus, o Filho de Deus sem pecado, por isso para você, cruz tem um significado, alguém morreu no seu lugar lá, e então, este que morreu no seu lugar, era um rei, ele tem uma coroa natural, coroa de glória, o mundo não compreende isso, mas você compreende, as crianças, eu gostaria muito que compreendessem, desde cedo, que existe uma cruz, ela foi real, existiu um homem naquela cruz, este homem sobreviveu à cruz, esse homem ressurgiu, depois da cruz, ele voltou ao seu lugar, ao seu trono, este que está no seu trono, reina, voltará com um cetro poderoso na sua mão, um toquinho do cetro dele no chão, faz a existência vibrar, tremer, se nossas crianças compreenderem, a majestade deste rei, compreenderem quem é o rei dos reis, então, elas serão, eles serão, súditos do rei, amarão os desígnios do rei, contemplarão, os atos poderosos do rei, viverão em meio a muitos outros reis, dizendo, nós temos um rei, por isso, eu gostaria que as crianças, fizessem este desenho, desenhe a cruz, acima da cruz, desenhe uma coroa, uma coroa de rei, enquanto isso, nós vamos pensar, aqui, os adultos, no que este texto, tem a ver com Natal, porque é que nós, comemoramos o Natal, o que é a comemoração, do Natal, então, eu vou explicar o texto, no seu contexto, e você vai perceber, uma coisa muito interessante, o tempo, era muito difícil, quando Isaías, profetizou, isso aqui, eu acho que, só ele, acreditava no que ele falou, mas você vai entender, isso melhor, primeiro de tudo, se você estiver, com a bíblia, aí, com a bíblia aberta, eu gostaria que você, abrisse, em Isaías 1, a primeira palavra, do livro de Isaías, para entendermos, o livro de Isaías, temos de entender, a primeira palavra, do livro, e a primeira palavra, é o que? Visão, visão, de Isaías, Isaías, teve uma, visão, para escrever o livro, sabe porque, eu estou falando isso? Talvez, nem todos saibam, mas tem uma discussão, muito grande, sobre a autoria, de Isaías, alguns acham, que existiu, um Isaías, outros acham, que existiram, dois Isaías, e há alguns, até que acham, que existiram, três Isaías, para escrever, o livro de Isaías, e então, aqueles que defendem, o Deutero Isaías, ou seja, dois Isaías, para escrever o livro, eles até tem, um argumento lógico, eles dizem assim, até o capítulo, 39, Isaías estava vivo, mas, depois do capítulo, 39, porque são 66 capítulos, Isaías estava morto, como é que, alguém morto, pode escrever, coisas, tão detalhadas, como o livro, de Isaías inteiro, mostra, porque mostra, ações de reis, ações de povos, ações de guerras, de vitórias, tudo, mas como é que, Isaías, teria escrito isso, se já estava morto, a partir do capítulo, 39, então, só tem um jeito, de entender, ou a gente compreende, que isso é uma visão, como a Bíblia, está dizendo, ou teremos de dizer, que realmente, existiram, dois ou três, Isaías, entende? Por isso, que eu chamo a atenção, esse livro, é uma visão de Isaías, Isaías, enquanto estava vivo, escreveu, o que viu, enquanto estava vivo, e o que aconteceria, depois da sua morte, e é nesse aspecto, aqui, que nós começamos, a compreender, o que é que, o capítulo 9, quer dizer, na visão, de Isaías, Isaías, contemplou, um futuro, muito distante, do tempo dele, mas Isaías, estava também, atento, a sua realidade, e a realidade, é que não era boa, olhe para o capítulo 8, um capítulo, antes do capítulo 9, o capítulo 8, você vai ver, veja só, disse-me também, o Senhor, toma uma ardósia, grande, e escreve nela, de maneira inteligível, rápido, despojo, presa, segura, por quê? se você ler, o capítulo inteiro, você vai perceber, que o rei, dos assírios, estava, invadindo, Israel, esse é o momento, de derrota, intensa, para o povo de Israel, esse é o momento, que o mundo, estava, em escuridão, este é o momento, que o povo de Deus, não vivia, para Deus, adorando, os anos, estavam se passando, mas o que o povo, estava fazendo, ao longo dos anos, bom, os que estavam, chegando na idade, de curtir a vida, estavam curtindo a vida, os que estavam, na idade, de construir, suas histórias, suas, suas seguranças, patrimoniais, todo o seu esforço, estava naquilo, os que estavam, querendo se casar, estavam, em busca, das pessoas, para se casar, os que estavam, com seus projetos, em andamento, não queriam, se desviar, de maneira nenhuma, dos seus projetos, em andamento, mas onde estava Deus, onde estava a adoração, ah, isso havia ficado, para algum outro, lugar, alguma outra, importância, e mais, e mais, a idolatria, era crescente, ao invés, de viverem, em confiança, em Deus, eles, estavam confiando, nos outros, deuses, os deuses criados, e então, meus irmãos, vejam, só, como é, que isso se dá, veja o versículo 7, 8, 7, Isaías, vai dizer, eis que o Senhor, fará vir sobre eles, as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas, que encherão, o leito dos rios, e transbordarão, por todas, as suas ribanceiras, veja a catástrofe, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegando até o pescoço, as alas estendidas, do seu exército, cobrirão a largura, da tua terra, oh Emmanuel, olha que coisa, então, nós temos um contexto, da invasão, dos assírios aqui, nós temos um contexto, de idolatria, nós temos um contexto, de abandono, de uma fé viva, nós temos, o desespero, desespero, eu não vou ler todo o texto, mas, o profeta Isaías vai dizer, vocês ficarão, tão desesperados, que vocês consultarão, até necromantes, vocês acreditarão, em tudo, vocês acreditarão, em todas as coisas, menos em Deus, e então, será, o ponto, mais alto, o ápice, da dureza, do coração, da não adoração, terão, de ser, derrotados, por reis, por povos, terão, de passar, por uma, duríssima, disciplina, esse, é, o presente, povo, de Judá, bom, isso, é muito, desolador, esse, é, o contexto, em que, essa mensagem, foi anunciada, um contexto, em que, você olha, para o lado, e, você, não vê fé, você, vê muitas coisas, menos fé, você, vê dúvidas, você, vê objeções, você, vê, filosofias, você, vê formas, de pensar, você, vê subjetivismos, você, vê cada um, criando, o seu Deus, a sua forma, mas, não vê, Deus, na vida, das pessoas, esse, é, o contexto, em que, o filho, seria, anunciado, então, nós, vamos, para o capítulo 9, e, aí, vemos isso, para este mundo, em desolação, para este mundo, perdido, para este mundo, em trevas, há, uma, esperança, talvez, essa, seja, a primeira ideia, marcante, aqui, no texto, quando, a gente, celebra, o Natal, a gente, não o faz, porque, comemora, o aniversário, só, eu sei, que, há muitas, há muitas, objeções, ao próprio Natal, nós, reconhecemos, que, o Natal, em si, tem tantos adereços, tantas coisas, colocadas, nele, que, nos causam, alguma aflição, até, nós, temos, a situação dos presentes, de Natal, nós, temos, a situação do Papai Noel, no Natal, nós, temos, as, 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 árvores, as guirlandas, e tantas outras coisas, que, verdadeiramente, não estão, num texto bíblico, original, nós, temos, tantas inserções, pessoas, falam, do espírito do Natal, sem saber, o que é o Natal, que, leva, a muitos, a pensarem, olha, tem, tanta coisa, estranha, no Natal, que, eu, não quero, me associar, a isso, tem, ainda, o problema, de que, seguramente, o Senhor Jesus Cristo, não nasceu, num 25 de dezembro, haja visto, os relatos bíblicos, que era uma noite, muito fria, e, bom, nós temos, muitas possibilidades, que o nascimento, do Senhor Jesus Cristo, tenha acontecido, mesmo, lá pelo mês, de abril, ou maio, estudiosos, estudam, sobre isso, muitas teses, sobre isso, ou seja, haja vista, tantas, entre aspas, inserções novas, e dúvidas, que muitos dizem, isso não é uma festa cristã, Natal, não é uma festa cristã, o comércio, toma essa data, para vender mais, e, as empresas de turismo, para vender mais, e, as, as, as produtoras, para produzir mais, que, muitos cristãos, tem dito, por que é, que eu tenho que falar, que isso é uma festa cristã, eu digo, eu, ouso, arrisco, a dizer, é uma festa cristã, é uma festa cristã, porque é uma festa bíblica, é um fato cristão, porque é um fato bíblico, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é relatado em detalhes, é relatado como promessa, é relatado como fato, e é relembrado, é relembrado pelo povo de Deus, não só por um ou por outro, ou por uma ou por outra pessoa, mas é relembrado pelos nossos pais apostólicos, é relembrado pela igreja primitiva, então, é sim, um fato cristão, nós temos muitos outros fatos no mundo, que pode levar, pode ter dúvidas sobre a sua origem, mas o nascimento de Jesus é um fato cristão, nós podemos não comemorar como o mundo comemora, nós podemos não viver, economicamente, como o mundo, torna o Natal, uma festa econômica, mas que é o momento de celebrar, esse ato cristológico, essa ação de Deus em favor de um povo perdido, ah, isso é, então o mundo que me perdoe, que nos perdoe, mas nós vamos celebrar sim, e vamos celebrar muito, e vamos relembrar muito, o que é o poder de Deus, e vamos reconhecer diante de Deus, o seu governo, o seu domínio, o que nós podemos, é tomar um certo cuidado, em não comemorarmos o Natal, como o mundo comemora, deixa o mundo fazer o que quiser fazer, o mundo vai enfeitar animais no Natal, o mundo vai produzir ainda muitas heresias, muitas coisas contrárias às escrituras, mas isso não tira a essência do nascimento de Jesus, Natal quer dizer nascimento de Jesus, e é nesse sentido, que eu quero trazer essa ideia da esperança, esse é um momento também de esperança, todo ano Deus nos dá um tempo para acreditarmos mais, para esperarmos de novo, e por que eu falo isso? Quando eu disse, falando do texto, quando eu disse, o mundo estava sem Deus, havia muitas formas subjetivas, de adorar, de idolatrar, o povo de Deus estava, parecia que perdido, eles foram tirados do Egito, eles foram sustentados no deserto, eles foram encaminhados para a terra prometida, eles foram supridos na terra prometida, eles receberam as terras para plantarem e colherem, aquilo que eles viam os outros serem muito prósperos, agora eles eram os prósperos de todo o mundo, o povo de Deus tinha todos os motivos para dizer ao mundo, idolatria não, nós nunca seremos idólatras, nós só temos uma coisa a fazer, crer em Deus, nós não vamos acreditar nem nos deuses dos povos, e nem nos exércitos, que tentam às vezes oferecer proteção, nós não precisamos disso, nós cremos somente em Deus, eles tinham tudo para fazer isso, mas eles não o faziam, quando eu digo isso de lá, será que eu estou falando só do povo de Isaías? Será que nós também não estamos falando do povo da atualidade? É verdade que a gente vê o que a gente quer ver, pode ser que muitos nos dias atuais digam assim, nosso povo cristão, nós o povo cristão estamos em paz, estamos vivendo como um povo cristão deve viver, nós somos fiéis a Deus, nós agimos dentro das nossas casas, conforme a instrução dele, porque ele nos manda, nós que somos maridos, amamos as nossas esposas, nós que somos esposas, respeitamos os nossos maridos, nós que somos os filhos, honramos aos nossos pais, nós que vivemos em sociedade, nunca mentimos, só falamos a verdade, também não nos desesperamos, sempre cremos em Deus, diante das adversidades, mas eu perguntaria, isso é verdade? Isso é verdade assim? Pode ser que sim, mas pode ser que não, pode ser que o cristianismo dos nossos dias, ou uma grande parte do cristianismo dos nossos dias, não seja fiel a Deus, queira usar Deus para atingir os seus propósitos, os seus ideais, pode, não pode? Podem existir igrejas, que dão a entender, que Deus é alguém, que tem obrigação, de atender as suas, as suas exigências, pode, ou não pode? Nós não podemos ter igrejas hoje, que não apontam para Jesus Cristo, como o único mediador, como eu perguntei, aos nossos irmãos aqui, para a profissão de fé, pode, pode ser que tenhamos igrejas, que nunca falem de Jesus, como mediador, pode ser que tenhamos igrejas, que nunca falem do céu, como uma realidade, pode ser, que existam igrejas, que não defendam a família, como unidade básica, em que o homem é o sacerdote do lar, que a mulher é a fiel auxiliadora, que os filhos são instruídos no caminho do Senhor, para serem luz, nas suas gerações, pode ser, então pode ser que esse texto, não fale só do tempo de Isaías, pode ser que a nossa sociedade, esteja tão deturpada, quanto, pode ser, e pode ser ainda mais, que nós cristãos, e quando eu falo nós cristãos, estou falando do cristianismo, dos nossos tempos, há muito tempo, não considera Jesus, o rei dos reis, uma palavra firme, uma palavra segura, como diz o texto aqui, um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um pai da eternidade, um príncipe de paz, então o Natal, é um momento, para relembrar isso também, é um momento, para pensarmos, olha o pastor, está falando, de um tempo de Isaías, um tempo, extremamente difícil, um tempo, de idolatria, que o povo, seria disciplinado, com a invasão, dos assírios, isso era o ano, setecentos e, setecentos e trinta e, três antes de Cristo, depois o povo, sofreria uma nova disciplina, muito forte, em 586, com Nabucodonosor, então esse texto, ele é uma água, no meio de um deserto, que não ignora o deserto, o deserto, era mais vívido, era mais perceptível, do que, o manancial de águas, lá no meio, as pessoas, estavam morrendo de sede, sem ver o manancial, de águas, lá no meio, será que isso, não tem a ver, também, com a realidade, dos nossos dias, pois Isaías, profetizou, na sua visão, em meio ao caos, e ao desastre, ele disse, há uma esperança, quem tem, essa esperança, essa esperança, é um privilégio, e um valor, e uma água, para que se bebam, para que seja bebida, para que os cristãos, conheçam, isso é o Natal, a todo ano, no final do ano, nós temos, o privilégio, de pensarmos de novo, nessa água viva, e então, eu olho para esse texto, e vejo um pouquinho, desses quatro nomes, que estão aqui, esses conceitos, tão lindos, que eu estou chamando, de as qualificações, do rei, dos reis, e a primeira qualificação, é o maravilhoso, conselheiro, irmãos, uma coisa simples, para se dizer, um dos grandes privilégios, do povo cristão, é a oração, um dos maiores, privilégios, que nós temos, porque a oração, ela é um, é uma ação, nossa, extremamente, transcendental, ninguém ora, para nós, ninguém ora, conosco, um para o outro, a gente, fala com o nosso Deus, em nome de Jesus, todas as nossas orações, a gente ora, em nome de Jesus, por isso, a gente diz, ao final da nossa oração, em nome de Jesus, então, Jesus, o nome de Jesus, viabilizou, a possibilidade, da oração, quando nós, oramos ao Senhor, o que é que nós, buscamos, lá na oração, do Pai Nosso, quando os discípulos, disseram, Senhor ensina-nos a orar, o Senhor Jesus ensinou, ele disse, façam assim, antes de tudo, reconheçam, a santidade, é a oração, do Pai Nosso, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, o Senhor Deus, deve ser reconhecido, por nós, como Deus, e a oração, é uma das ferramentas, para isso, mas os irmãos, lembram, que no meio, daquela oração dominical, o Senhor Jesus, também ensinou, orem pelo pão, de cada dia, orem, para que o Senhor, os livre, do mal, orem, para que o Senhor, os livre, de tentações, orem, porque o Senhor, é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e todo o poder, e toda a honra, e toda a glória, são dadas sempre a Ele, irmãos, o salmista Davi, dizia, eu sou um homem, de muitas lutas, mas o Senhor, me aconselha, na hora da noite, irmãos, os profetas, do antigo testamento, sempre disseram, assim diz o Senhor, ou seja, o Senhor, lhes falava, irmãos, quando nós olhamos, para o novo testamento, quando Deus, através de Ananias, chamou Paulo, e nós pregamos isso agora, alguns dias atrás, quando Ananias, chegou e falou, para Paulo, ele disse, eu tenho um conselho, para te dar, eu estou inserindo isso, mas só para dizer, o que é o maravilhoso conselheiro, eu tenho uma coisa, para lhe falar, Paulo, você será um apóstolo, dos gentios, irmãos, o nosso Deus, sempre foi um conselheiro, o profeta Isaías, disse, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seria um maravilhoso, conselheiro, a minha perspectiva é, nessas horas, de sequidão espiritual, essas são horas, para se buscar, os bons conselhos, se você, não tem aproveitado, o tempo do Natal, aproveite, o Senhor, tem conselhos, porque Ele é, naturalmente, o maravilhoso conselheiro, quais são as demandas, que eu e você, estamos vivendo, nesses dias, quais são as dúvidas, que temos nesses dias, quais são as decisões, que precisamos tomar, nesses dias, vamos comemorar o Natal, como o mundo comemora, ou vamos adorar a Deus, de uma maneira diferente, nesse período, você está em dúvida, em relação a isso, existe um maravilhoso, conselheiro, à sua disposição, profetizado, na visão de Isaías, veja uma outra coisa, importante também, Deus, forte, a expressão de, que está aqui, a expressão hebraica, é Deus invencível, é Deus poderoso, é o todo poderoso, quando Davi, conversando com Deus, em meio a uma luta, que ele tinha, estava programada, para ter com, os filisteus, ele olha para os exércitos, são muito numerosos, ele olha para os seus, não são tão numerosos assim, em ambiente de dúvida, logo começa a surgir, discussões internas, no comando militar, de Davi, e alguns dizem, Davi não vai ser possível, não é possível, Davi, os filisteus, são muito perigosos, Davi, não vai dar, agora não é a hora, Davi se recolhe, em oração, e na sua oração, ele relata, num dos seus salmos, o Senhor me aconselha, eu sei quem é o Senhor, eu já estive, em dificuldades, com o Senhor, eu com dificuldades, em situações, muito difíceis, e o Senhor, me atendeu, a voz de Davi, muda a história, do seu povo, e eles vão para a batalha, nós temos muitas batalhas, de Davi, Davi praticamente, não perdeu, nenhuma das batalhas, em quase, todas as batalhas, de Davi, ele era minoria, os exércitos, estavam todos, armados, estrategicamente, o tempo inteiro, o mundo, ao redor, das doze tribos, de Judá, estavam incomodadas, com a presença, das doze tribos, de Judá, lá, e eles eram, um povo pequeno, o que eles tinham, a seu favor, era a sua história, era olhar para trás, e lembrar, quem é que fez a gente, atravessar o Jordão, quem é que fez a gente, sobreviver no deserto, quem é que fez a gente, ser tirado, do poder, do faraó, do Egito, e essa história, corria, corria tanto, meus irmãos, que numa das vezes, está relatado, nas escrituras, provavelmente, muitos de vocês, já leram, o susto de Jericó, começou, quando eles souberam, que havia um povo, no deserto, que estava vindo, na sua direção, e eles eram, tinham muralhas enormes, e eles tinham, guerreiros, e atalaias, nos muros, e então, começou, a gerar, um terror, em Jericó, porque se ouviu, que o povo, que havia, atravessado, o mar vermelho, agora, vinha, na sua direção, isso era, para que o povo, fosse considerado, forte, não senhor, isso era, um testemunho, da força, de Deus, porque eu cito, isso irmãos, porque essa, ainda é, uma das marcas, dos cristãos, o Deus deles, é forte, às vezes, nós temos dúvidas, sobre isso, não temos, às vezes, temos preocupações, sobre isso, não temos, quando começamos, um ano, desempregados, quando começamos, um ano, com enfermidade, na casa, quando começamos, um ano, com uma preocupação, com a fé, de um filho, ou de uma filha, quando começamos, quando terminamos, um ano, e começamos, um ano, olhando para um país, olhando para um tempo, de extremas subjetividades, como eu disse antes, em que cada um, tem a sua verdade, como a gente, pode crer, que vai atravessar, mais este ano, com a nossa fé, no Senhor, não é? Pois, isso, tinha um pouco a ver, com o tempo, de Isaías, ele quis dizer, em momentos, de muita aflição, lembrem do Deus, de vocês, lembrem do Deus, de vocês, conversem, com o Deus, de vocês, o futuro, de vocês, ainda é o futuro, do Deus, de vocês, a força, do Deus, de vocês, alcançará vocês, no seu futuro, ainda, pensando, em por que, comemorar Natal, veja essa outra expressão, pai da eternidade, conceito de paternalidade, para nós, é muito temporal, é o tempo de vida, né? Às vezes, eu digo isso, para os meus filhos, eu não posso prometer, que eu estarei aqui, todos os dias, da vida, de vocês, mas uma coisa, eu posso prometer, eu os amarei, todos os dias, da minha vida, o pai, é muito temporal, o pai, pode prometer coisas, dentro do seu campo, de vida, mas vejam, o nível de segurança, que Isaías, quis que o povo, tivesse, os tempos, eram difíceis, mas existia, uma eternidade, existia, uma paternidade, apesar, das, disciplinas, que eles, haveriam de sofrer, um pai, eterno, os amava, eu não sei, se você usa, muito isso, mas se você, pensar no céu, se você, contemplar, as grandiosidades, do céu, se você, contemplar, aquilo, que são, as promessas, eternas, do céu, seus problemas, ficam menores, agora, se você, contemplar, que 70, ou 80 anos, são como um sopro, se você, contemplar, a eternidade, como o sempre, de Deus, e, conseguir, compreender, que você, sempre, será um filho, dele, lá, já começou, aqui, mas será, para sempre, lá, então, suas doenças, não ficam, tão fortes, não tiram, tanto mais, não tiram, mais tanto, o teu, o teu, sono, então, as, as, situações, não resolvidas, dentro da sua casa, não são mais, o motivo, ou a causa, das suas, enfermidades, emocionais, psicológicas, se você, contemplar o céu, como a graça, eterna, em que um pai, estará lá, sendo, o que já foi, agora, fora, mas será, completamente, o seu pai, lá, então, seus medos, ficam bem, menores, Natal, é isso, Natal, não é, comemorar, um 25 de dezembro, só, Natal, não é, só dizer, que aqui, se faz, o aniversário, da chegada, do filho de Deus, Natal, é, contemplar, promessas, de Deus, mesmo, em tempos, difíceis, como os nossos, é, contemplar, que o profeta, já dizia, que a eternidade, bateu a nossa porta, nós, seremos, de qualquer maneira, eternos, meus irmãos, a diferença, é, que nós, seremos, eternos, com Cristo, como nosso, mediador, ou eternos, sem um Cristo, como mediador, essa é a diferença, entre céu e inferno, no céu, nós, estaremos, para sempre, com Deus, para sempre, com Deus, com Cristo, sendo o sacrifício, vivo, com todos, os nossos pecados, perdoados, no inferno, nós, estaremos, sempre, com Deus, sem, o cordeiro, morto, sem o sacrifício, prestando contas, o tempo inteiro, do que são, os nossos pecados, diante dele, então, essa é a eternidade, bem-vindo a eternidade, na minha expectativa, com Cristo, para que você seja, filho, de Deus, e uma última coisa, que o texto nos traz, eu acho isso, muito interessante, para nós, o príncipe da paz, as qualificações, do rei dos reis, o nome, quádruplo, do rei dos reis, príncipe da paz, eu falei agora, há pouco aqui, conversando com os nossos irmãos, vocês têm consciência, que o mediador, mudou o status, de vocês, vocês eram inimigos, de Deus, vocês foram criados, mas o pai, o nosso pai, Adão, é, a geração, a partir de Adão, é uma geração iníqua, é uma geração, que foge de Deus, é uma geração, que não quer, a sua voz, não quer o seu governo, não quer o seu domínio, não quer o controle, não quer de maneira nenhuma, a sua vontade sobre ela, é assim que o mundo vive desse jeito, por isso o mundo vive desse jeito, por isso o mundo comemora natais, dessa maneira, porque eles não reconhecem, alguém que controle, as suas vidas, e eu perguntei a eles, vocês reconhecem, essa mudança de status, vocês reconhecem, que de inimigos, foram tornados filhos, pois é, é isso que o Senhor Jesus Cristo, veio fazer, o Senhor Jesus Cristo, veio tornar, uma grande massa, de inimigos, medonhos, em filhos, amados, sem mérito nenhum, em nós, uma paz, estabelecida, fora de nós, uma paz, estabelecida, numa maneira, do Senhor Jesus Cristo, dizer a nós, não serão destruídos, entenda o que é a paz, para nós, a paz, para nós, é preservação de vida, o nosso inimigo, até então, era um inimigo perfeito, santo, nós, inimigos de Deus, mas, fracos nos nossos pecados, dignos da morte, nós teríamos de receber, por justiça, a morte, não fosse, o sacrifício, da paz, essa guerra, terminaria, conosco, como derrotados, essa paz, a inimizade, que nós tínhamos, contra Deus, causaria, em nós, uma destruição, um afastamento, eterno, da graça de Deus, e ele, a estes inimigos, que ele poderia, destruir, ele diz, não vou, destruir, vocês, faço, paz, com vocês, para que vocês, vivam, vivam agora, este é o príncipe da paz, não pense, que é assim, estávamos em litígio, com Deus, mas talvez um dia, poderíamos vencer a Deus, não haveria, essa possibilidade, por isso, a paz, que ele veio trazer, tem esse nível, de bênção, para nós, a paz, que ele nos trouxe, é a nossa, não destruição, que Israel, não pôde fugir, que Judá, não pôde fugir, eles passaram, por essa disciplina, altamente destrutiva, mas, mesmo, para eles, mesmo, para aqueles, que viviam, naquele nível, de escuridão, havia uma promessa, pessoas foram salvas, nessa época, houve eleitos, nessa época, também, pessoas, dessa época, também, puderam esperar, porque o rei, dos reis, também, era rei deles, é verdade, que a história, bíblica, nos mostra, muito mais erros, do povo de Deus, do que acertos, mas, nunca faltou, profetas, nunca faltou, a pregação da palavra, nunca faltou, a exortação, nunca faltou, um chamado, de volta, a adoração, nunca faltou, como hoje, não falta, o mundo, continua, sendo o mundo, como você sabe, se você, foi, trazido do mundo, como eu fui, aos 25 anos de idade, do mundo, de idolatria, do mundo, de egoísmo, pleno, do mundo, de satisfação, de desejos, de maneira total, se você, foi trazido, de um mundo assim, ou se você, foi instruído, dentro da sua casa, por seu pai, ou por sua mãe, a conhecer, e adorar, a Deus de verdade, desde cedo, como nossas crianças, estão aprendendo aqui, fazendo uma ilustração, num desenho, mas também com seus pais, orando dentro de casa, com eles, se você passou, por alguma coisa, semelhante a isso, você sabe, do que você foi tirado, você sabe, do que você foi preservado, você sabe, que você não, está mais a deriva, você sabe, que você agora, tem um caminho, isso é o Natal, o Natal, é um apontamento, é uma água fresca, no meio, de um deserto, escaldante, o Natal, é uma data, no ano, que a gente pode, voltar as escrituras, e dizer, obrigado Senhor, obrigado por esta luz, obrigado por ter, alegrado nos, como o próprio Isaías, falou aqui no texto, obrigado por nos, trazer essa confiança Senhor, obrigado, porque nós também, podemos ter esperança, ainda que o mundo, esteja, parece que vai, acabar tudo, de uma hora para outra, nós não conseguimos, mais ver, amizades verdadeiras, amores verdadeiros, nós não conseguimos, mais ver, altruísmo, em lugar nenhum, nós não conseguimos, ver segurança, em lugar nenhum, o homem tem medo, do homem, o homem odeia o homem, mas em meio, a esse estado, desértico, existe um povo, que tem sorriso, nos lábios, tem brilho, nos olhos, que olha para frente, e diz, eu tenho, um destino, estabelecido, pelo meu Deus, é para essas coisas, que a gente comemora, o Natal sim, não é uma data, de luzes, não é uma data, de cores, não é uma data, de eventos, é uma lembrança, uma doce, lembrança, que o nosso Deus, mandou o seu filho, para ser, rei, da nossa vida, se porventura, porventura, existir alguém, entre nós, nesta manhã, que o Senhor Jesus Cristo, ainda não é o seu rei, olhe para essas, qualificações, ele é rei, por conta das, qualificações, que Deus deu a ele, se porventura, nós tivermos alguém, que está chegando, que gosta das coisas, do Natal, das canções, do Natal, mas ainda, não confessou, Jesus Cristo, como Senhor, absoluto Senhor, e rei, faça isso agora, não saia, dessa igreja, sem fazer isso, essa não é uma igreja, que está simplesmente, falando sobre o Natal, está falando sobre salvação, está falando sobre a sua, salvação, se porventura, houver alguém, mesmo que seja, criança, adolescentezinho, que ainda não tomou, essa decisão, aproveite bem, esse tempo, Isaías profetizou, para você também, Isaías quis lhe dizer, que você pode ter esperança, o mundo não vai melhorar, não tem nenhuma previsão, para a melhora do mundo, o mundo não vai ter, mais honra, mais caráter, mais verdade, o mundo não terá, mas você poderá, preservar, todos estes valores, dentro do reino de Deus, que Deus lhe abençoe, lhe dê graça, celebre esse tempo, celebre esse tempo, da maneira mais pura possível, celebre esse tempo, porque o rei veio, para reinar, que ele reine, na nossa vida, na sua vida, na nossa vida, feche seus olhos, vamos falar com nosso Deus, em oração, nosso Deus, não foi fácil, para Isaías, profetizar esperança, em meio a desesperança, total, havia mais céticos, nessa época, do que crentes, certamente, mas a tua palavra, que nunca volta vazia, falou aos corações, daqueles, que o Senhor, queria comunicar, soberania, reinado, absoluto, eu sei, que o Senhor, faz isso hoje também, não temos, muitas esperanças, no que vemos, ao nosso redor, às vezes, até, ficamos em dúvida, sobre o ser, igreja, nos dias atuais, quantas distorções, quantos perigos, quantas enganações, e por conta disso, quantas frustrações, quantas pessoas, deixam de crer, numa época como essa, porque pensam, que esse é um tempo, de ilusão, é mais uma vez, que vai se falar, de Natal, mas, as pessoas, não encontram, o verdadeiro sentido, do Natal, Senhor, em tempos, assim, como os que nós, estamos vivendo, aumenta a fé, no nosso coração, ajuda-nos, a compreender, que o Senhor, tem uma palavra, que o Rei dos Reis, fala, e que a sua voz, é ouvida, este Rei dos Reis, também se chamou, de pastor, e a palavra, diz, que as ovelhas, ouvem a voz, do seu pastor, Senhor, como o Senhor, tem encontrado, os nossos corações, neste dezembro, de 2022, cansados, talvez, angustiados, talvez, duvidosos, talvez, como o Senhor, tem encontrado, os nossos corações, talvez, não, talvez, o Senhor, tenha encontrado, os nossos corações, felizes, seguros, animados, esperançosos, e louvado, seja Deus, por isso, mas, talvez, o Senhor, tenha encontrado, em nós, não isso, talvez, tenha faltado, em nós, tempo de oração, neste ano, talvez, tenha faltado, em nós, tempo de leitura, da tua palavra, neste ano, talvez, tenha faltado, em nós, um testemunho, alguém, que precisava, ouvir a tua palavra, e nós, não falamos, talvez, tenha faltado, em nós, fidelidade, naquilo, que a gente, se comprometeu, talvez, Senhor, trabalha em nós, aumenta em nós, a fé, de maneira, que a gente, possa olhar, para palavras, como esta, de Isaías, e dizer, sim, é o meu rei, maravilhoso, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, sim, é o meu Deus, talvez, possamos, testemunhar, isso, aos nossos dias, que temos um Pai Eterno, que não somos, estamos deixados, à margem, mas que o Senhor, tem cuidado de nós, ajuda-nos nisso, é a nossa oração, ajuda-nos, nesse tempo, que encontraremos, as famílias, dá-nos uma palavra, Senhor, talvez, será uma, belíssima noite, a do próximo sábado, mas, já pensou, Senhor, em casas, de cristãos, não ter uma oração, uma gratidão ao teu nome, as festas e as músicas serem mais altas do que a eloquência cristã, não deixa a gente passar por isso, nós estamos prestes a termos um momento de testemunho de quem é o Senhor nosso Deus, dá-nos isso, assim como o Senhor nos dará, permitindo o Senhor, um sábado de 24, para que possamos nos reunir em famílias, também nos dê, Senhor, a intrepidez, a coragem, para reconhecer, que nós estamos celebrando, verdadeiramente, a vida do Rei, a chegada do Rei, a chegada do Rei, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo, para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição, alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo, abraço e até a próxima.